Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online pra tá fazendo hoje, mano, um mata-mata que vocês tanto pediram aí Eu tô aqui hoje, ó, com todos os periquitos aí, todos não, a maioria, galera Tô aqui com o Leandro, com o Carreiro, com o Lucas, com o Richard Mano, salve aí também, tem o Diego, o fiado também Fala galera E tem aí também, ó E aí, mano, que é nóis O Davi, mano, salve aí também, Davi Quem é Davi? Davi Ah, o Davi não quer mandar o salve, galera, é o baixinho aqui, ó E já vai começar, galera, então partiu, mano Tô aí também com o Monta, o Monta e o Davi Olha lá, o Monta já mandou um salve lá no chat Vambora, vambora Preciso do Richard Mas esse bagulho aqui tá estranho, hein Ô, Robert, tu botou 40 vítimas? É Ou 10 minutos Aí galera, vai começar aqui, o time é eu, o Leandro e o Richard Mas como que o time é eu, o Leandro e o Richard tinha 8? Já vi que alguém caiu, né? Eu caí Ah, pelo amor de Deus Já aproveitei, já Eu vou continuar, tá bom? Tá Não, de boa Carregaram Algum problema? Ô, Robert, porque você sempre tá com essa cara emburrada aí Eu sou bravo, rapaz Eu não gosto de Graciana, não riu pra mim, eu já tô achando que tá querendo Rapaz, o cara do Robert é macho Eita, é só esse negócio, o Richard, eu acho que é só esse negócio de explodir aqui, velho Esse lança-granada Eu acho que não, eu tenho certeza Tem como seguir? Ah, não é a última equipe sobrevivente, né? Nossa, já levei uma no pé Caraca, velho, tá dando uns lags aqui É só lança-granada, galera Eita, porra, o Monta já me matou aqui, ó Só lança-granada, velho Ô, quem aí tá com o traje da polícia? Acabou, mano Que? Tá saindo, velho Quem tá com o traje da polícia, troca, hein? Se não, vai perder, 15 mortos Ah, eu tenho mais lá Nós fizemos o glitch, galera, pra tá pegando Eita, taquei uma granada aqui, corre Mano, eu acho que eu não matei ninguém ainda Vamos mudar esses números Ali, ó Tô assistindo Tem um ali, tem um ali, tem um ali Ó, matei, matei o baixinho Matei ele porque ele é gay, galera Eita, porra, quase que eu pulei lá embaixo Falou, mas não me dá calma Ah, agora tu falou a verdade, moleque Toma, toma, Diego Ah, eu me matei Ah, apareceu ali Você destruiu o Diego Eu me matei Pronto, eu atirei na própria parede aqui, mano Ah, engraçado Ah, me apareceu que eu te faço Ah, não Não, eu pulei lá embaixo Obre o cu Pô, minha munição tá acabando Caiu lá em cima É Caiu lá em cima, galera Acertou, miserável Toma Ah, Diego Viado grave Eita Toma, Diego Lucas Ainda não, né? Cadê ele? Mata o Leite-Prede, Felipe Preciso que você mate Eita, porra Agora foi o baixinho que me matou Foi o Davi Calma, Diego Calma, Diego Calma, Diego Eita, bateu baixinho Você acabou de pegar a cobertura Eita, acho que o Diego morreu Ah, bateu o Richard Ah, ha, ha, ha Dingum Bell Dingum Bell Tu calo também, Leandro Pega a munição Pega a munição Ai, saforra Da BIM Meu Deus do céu Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Digga, me play Coletou testosterona Ai, minha munição Acabou a munição Ah, eu tô sem munição Droga Não Ah, não Não Tô sem munição Ah, que bom, cara Tá de RPG? Como que tu tá de RPG? Ah, não Eu me joguei lá embaixo, cara Ah, não Tô bem Onde vocês pegaram RPG? Eu acho RPG É Eu escutei Ah lá Ah, eu Pô, tu demorou mó falta pra cair Cai logo Eu falei o que que demora pra cair Vai Vou cair também de novo Opa, eu acho que o Monta já era, hein Acho que o Monta já era Cadê, Richard? Cadê você? Preciso de ti Preciso Preciso de ti I need you Demora pra cair Demora pra cair, né Vocês não eram Falou Falou Ah, velho Nossa, eu esqueci, velho Tô bem mirando pra lá Vocês espalharam nas minhas costas lá Ah, não Me joguei de novo, velho Corre não, corre não, viado Corre não Vamos brincar Vamos brincar na leve Ah, matei e morri, mano Game Joguei de novo, eu estou a cair Bati no chão com tudo, eu acho que morri Game Acabou Ah, Diego, viado Ah, não, cai de novo, cara Eu não acredito Ah, o Richard também caiu Nossa, tô vendo Cara, parece o peão da casa própria Tô vendo Tá muito engraçado, velho Peão da casa própria Não, cara, ele tá parecendo um peão mesmo Olha lá Aqui, aqui Só faltava a musiquinha Corre, Thiago Corre, Thiago Nossa, o cara, velho Eu vinha tirando nele de lá até aqui Ele vem correndo, desviando as bombas, velho E me matou esse viado Ai, viado Eu sabia que ele estava nas costas ali Lá do outro lado Ai, seu gay Ah, não Não, ah, cara O cara foi meijar a tarde demais Lixo Caraca, velho A gente tinha que dar um jeito de pegar RPG, gente Nossa, que bagulho chato Não tem como a gente pegar RPG, pô Ah, eu caí, velho Cai eu e eu caí Ai, a gente caiu junto aqui ainda, velho Que merda Ah, mano Estou morrendo aqui Que merda, hein Sabia não Não dá nem raque aqui, ó Ô, Thiago A gente tá empatado, Thiago Vamos ganhar, velho Vamos tentar ganhar Vou pegar dinheiro lá Tentando, mas é difícil essa porra aqui, tá? Agora que eu vi que a equipe é só eu e você Ah Matei Ah lá, eu matei ele Só que ele me matou também Matei, Diego Ah não, me joguei de novo, mano Foi eu e o Ponto Vou tentar pegar o... Vai pegar o RPG, viado Cuidado aí Vai, vai Ah, vai tomar no cu Do carro lá embaixo Ah, eu não consigo nem seguir mais nessa porra Pagaço Ah, restante chateado Vem cá, vem cá, vem Eu carrei aqui Só bem, só bem, só bem, só bem Matasse um todo aqui Ah, Robert foi mal Ah, bora... Nossa, velho Eu matei ele e ele me matou Matei, matei também Caraca Viado Ai, quase que eu me jogo Me jogo Me jogo Me jogo Matei o baixinho Matei o baixinho Calma, Richard Eu não sei nem como é que eu me matei Cara, o engraçado é que a gente tá matando Esse daí, será que é daqueles que a gente que mata aí? Toma Toma Prepara que o RPG aí Ah, matei ele, matei ele Vamos, Richard Vamos pra cima dele Eu e ele, tá bugando Ah, me ajuda aí, jogo Ah não, eu caí também, velho Me ajuda aí Caraca Já voltei Já voltei Pô, percebi o negócio Quando a gente se mata Caiu o resultado ali Vocês perceberam? Não, eu tô... É, ali, ó Vamos supor Vamos supor Se tiver de 10 a 9 Vai diminuindo, entendeu? Vamos supor Se tiver de 1 a 0 pra mim E você matar Vai zerar de novo Se ligou? Ah, tá Eita, porra Bora, Richard Ai, Diego Viado Nossa, matei os dois Eu vi só uma bomba caindo aqui, velho E eu voltei Agora... Boa, Richard Agora é pra ficar... Moleque do céu Olha o que supor Olha lá, olha lá o Diego Vai ropa Olha o Diego Vai tentar ter corre Olha lá Boa, Diego Toma, Diego Lixo 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 Vai, vai, vai As costas aí, você vê as costas De 10 eu morri ontem Só me jogou Caraca, eu caí aqui, moleque Vamos ganhar, Rita Está de 15 a 10 pra gente Vamos ganhar O Diego está caindo, porra O Diego está de quê? Ah, eu me suicidei Eita, porra Você cometeu suicídio Ganhamos Acho que ele ganhou Aí, ó Porra, Diego ficou mais valioso Parei O Diego foi o jogador mais valioso É É, mano Eu sou o matador, cara Caraca, mas eu acho que eu ganhei de você na morte Fiquei de 5 a 4 E eu estou com o personagem level baixo ainda, mano Se não ficou de 5 a 4 Ficou de 5 a 5, velho Você ligou? Porra Aí Dezesseis balas sete Puta que parou Nunca mais, cara Tá louco Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não sei se você está deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Manda um salve, ó Seu guiado Salve, galera É nóis Aí, ó Olha ali o nosso VM ali, ó Falou, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis É nóis Tchau 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 Tchau